Saravás Pombogiras Bota uma rosa na estrada Sete velas cruzadas Um caldeirão e dendê Chame por rosa a caveira E Maria Padilha Para lhe valer Bota uma rosa na estrada Sete velas cruzadas Um caldeirão e dendê Chame por rosa a caveira E Maria Padilha Para lhe valer E na hora grande O chão vai tremer E no caldeirão O dendê vai ferver Dando gargalhada Na escuridão Vem Maria Padilha Com os pés no chão Bota uma rosa na estrada Sete velas cruzadas Um caldeirão e dendê Chame por rosa a caveira Maria Padilha Maria Padilha Para lhe valer Bota uma rosa na estrada Sete velas cruzadas Um caldeirão e dendê Chame por rosa a caveira Maria Padilha Para lhe valer De vestido negro e rosa no cabelo Seu perfume toma conta do terreiro Ela é feiticeira E traz muito axé Em rosa a caveira Eu tenho muita fé Bota uma rosa na estrada Sete velas cruzadas Um caldeirão e dendê Chame por rosa a caveira Maria Padilha Para lhe valer Bota uma rosa na estrada Sete velas cruzadas Um caldeirão e dendê Chame por rosa a caveira E Maria Padilha Para lhe valer Saravás Pombogiras Laroe Pombogiras Saravás Pombogiras Laroe Pombogiras